Um dos mais antigos prédios brasileiros está novo em Folha. O investimento para recuperar o Palácio Rio Branco foi de 5 milhões e 600 mil reais. O presidente Lula visitou o prédio. O Palácio é do tempo em que Salvador era a capital brasileira. Foi construído em 1549. Com a reforma, ganhou um novo telhado, novo sistema elétrico e hidráulico, novo sistema de telefonia e internet. Mas mais do que isso, com a reforma, o Palácio Rio Branco se transformou no símbolo de um processo de revitalização de todo o centro antigo de Salvador. Durante dois anos, governo e sociedade civil estudaram formas de recuperar o centro antigo. O estudo deu origem a 14 propostas para o desenvolvimento sustentável da área. Mas não só o centro histórico será restaurado. Outras 16 cidades baianas devem receber quase 700 milhões de reais para obras de recuperação do patrimônio cultural. O termo de adesão do PAC Cidades Históricas foi assinado em Salvador. O Ministério do Turismo, em parceria com o governador Jacques Wagner, com a Secretaria da Cultura e do Turismo, estão também fazendo várias obras aqui no centro histórico que já estão em andamento. E eu tenho certeza que a gente terá um pelourinho, todo um centro histórico revigorado e um cartão postal da nossa querida Bahia. Mas a atenção não é só para os prédios antigos. Na solenidade, foram assinados contratos de construção para mais de 4 mil unidades habitacionais por meio do programa Minha Casa Minha Vida. 600 jovens do programa Próximo Passo receberam os diplomas do curso na área da construção civil. Mão de obra que o governo quer que seja aproveitada nas obras do PAC. O presidente Lula ainda assinou o decreto de ampliação do Parque Nacional do Pau Brasil e de criação de outras 4 reservas naturais. São 66 mil hectares que ampliam em 60% o volume de áreas protegidas na Bahia. O Brasil se comprometeu lá na Dinamarca em dezembro do ano passado de que nós vamos reduzir o desmatamento no país até 80% na Amazônia. E nós assumimos o compromisso de que vamos reduzir a emissão de gases de efeito estufa até 39% até 2020. E quando a gente vem aqui e demarca mais uma área de preservação, é porque a gente vai cumprir aquilo que nós assinamos, custe o que custar.